Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? Lembrando que a gente tá chegando aos 17 mil inscritos, então dá aquela moral, aquela ajuda, porque tem vídeo, tem live, tem vários quadros muito legais que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? E também, galera, já aproveito e foi o convite, né? Me sigam no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ no final, o link tá na descrição, tá? Enfim, hoje a gente tá aqui com o rap da Mereoleona, Mereoleona, do Black Clover, né gente? A Leoa em Brasa do Lex Clash, mano, o Lex Clash é nóis, mano. Cara, o Lex Clash é o brabo, mano, é o brabo. Só faltou ele me seguir no Instagram, né mano? Porque eu sigo ele no Instagram e o cara não me segue no Instagram, mano. Mas beleza, tudo bem, tudo bem, né? A gente respeita. Enfim, fica o convite aqui pro Lex Clash também pra participar do Merda e Talk Show. É um, tipo, um podcastzinho que eu vou conversar com alguns influenciadores, então você está convidado, meu brabo. Enfim, né? Vamos reagir aqui, mudar a telinha bonitamente, né gente? Deixa muito like, se inscreve no canal, então bora lá. Ajude o nosso canal ouvindo nossos sons também no Spotify. Link na descrição. O seu lar parece ser o campo de batalha Onde solta suas amarras e nada a mais para Não vai escapar, a mana, a zona é ativada Ela é tipo uma Leoa, enquanto em Brasa Desde pequena vivia nela o fogo da batalha Não importa o oponente, não foge, ela sempre encara Talvez seja aí prudente, mas olha o sorriso na cara Sorriso de quem se diverte na luta e nada para A filha mais velha vem da realeza e da casa vermelha Sem nada por acertar, a quem ela nunca vencia Fica um tempo ausente resolvendo treinar sozinha Explosiva! Explosiva! Baixa a cabeça pois ela doutrina Achou que tinha uma chance, mas estava errado Oponente facilmente incinerado Mesmo se forem elfos, ela nunca mudou o alvo Achei que ia ser difícil, mas foi tão fácil Machucando seu irmão, dentro dela crescia a fúria Tipo um vulcão inativo que hoje desperta no sono Pra quem tem ego gigante demais, seu punha cura Destruir barreiras com força e coragem sempre foi seu plano E eles tentam me derrotar Mas sabem que nada adianta Então me derruba Mas sou do tipo que sempre se levanta Isso lá parece ser o campo de batalha Onde falta as amarras e nada mais para Não vai escapar a mana, a zona é ativada Ela é tipo uma leoa em volta em praça O celular parece ser o campo de batalha Onde sol das amarras e nada mais para Não vai escapar a mana, a zona é ativada Ela é tipo uma leoa em volta em praça Caraca, Alex Flash O celular parece ser um campo de batalha É tipo uma leoa em volta em brasa Vejo jovens que tem potencial, mas devem ser treinados Alguns talentos são natos e outros devem ser moldados Ela até parece rude, mas sempre esteve presente Para que todos superem seus medos e sigam em frente Cálidos, braque, um tá preparado, é o futa mansinho Chama, reforço, pois bravo e tá fácil, eu sou os cinco Ela devolve o orgulho tirado do seu esquadrão E faz queimar novamente a chama em seu coração Ela é do tipo que não, foge da disputa Ignora o ferimento e resiste a queda Se falarem recuar, ela não escuta Na dificuldade é que ela se supera Sinto que hoje eu aprendi muito com esse seu gesto E ponho em letras palavras que incendeiam como fogo Luto por todos que escutam a minha voz nesse verso Medo eu tenho, mas não deixo transparecer no meu rosto E eles tentam me derrotar Mas sabem que nada adianta Tentam me derrubar Mas sou do tipo que sempre se levanta O celular parece ser um campo de batalha Onde solta as amarras e nada Mas para Não vai escapar, a mana a zona é ativada Ela é tipo uma leoa em volta Caraca moleque, Lex Clash é o brabo gente Enfim, espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu gostei Meu Deus do céu, o cara é um gênio Enfim Mais uma vez galera Eu peço né, deixa o like para o cara Eu sou inscrito no canal dele Se inscreve aí, é nóis Voltando para a tela cheia aqui Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui o que vocês acharam Eu amo o Black Glover Quando ele fez um rap que eu amo É o do Julius Nova Croma Nossa senhora Aquilo lá é uma obra de arte Aquilo é uma obra de arte Foda-se o que vocês vão dizer Enfim Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez eu falo Me sigam no canal principal Rafa Nunes A gente está chegando a 17 mil inscritos Já me segue no Instagram também Arroba Rafa Nunes com SZ E é nóis Lex Clash Fica o convite aí que eu te fiz no começo do vídeo Então era isso Deixa o teu like Valeu, falou E fui Fui